Tô ali, me fala uma coisa, uma nuvenzinha me cantou, uma borboleta me cantou, já que estamos na Pinavera, né, muito bom, que você está fazendo uma peça, vai fazer uma peça e como vocês estão? É um musical de mais ideais do mundo, na Arena Carioca, em Petro de Guarantia, e o nome do musical não vai ficar nas casas, mas é um musical muito legal, é para as crianças, é um musical infantil, e vai ser muito, muito legal. E a gente está pensando em fazer os dois, quando que vem, a gente é bem mais suja do que então, e também tem outra peça, é um musical de faça e baleia, que todo ano tem musical, e esse ano eu vou ser para a palma principal feminina, muito legal, e eu vou no chão, muito legal Olha, ela vai cantar no musical passada, né, olha, destuda, canta, dança. Qual a pessoa que eu conheço? Ah, do Ponto. E aí, ele, essa impressão do Ponto, gente, certamente adapta, né, mas... O Ponto Eletrônico, gente, estou? O Ponto Eletrônico daqui, em Pófila, em Pófila, em Pófila. Entendeu? O Ponto Eletrônico, a gente ouve, falando... Estrela musical vai ser dia 14 de outubro, ou seja, 14 de outubro, ou seja, 14 de outubro? 14 de outubro. 14 de outubro. Vai ser no sol também, entendeu? E eu cantando, dançando, pulando, saltando, pulando, andando de gatinha, mas eu não quero ver o que você faz, né? Tanto fômica, como dramática. Olha, atriz. Globo? Globo nada, meu amor. O negócio agora é TV UAM. TV UAM. Não é à toa que todas as redes abertas, elas agora são digitadas. Sabia disso? Porque o canal teve aberto para acabar a partir do dia 25 de outubro. Só vai se confiar agora. Canal fechado e web. Esqueça no ar. Tá bom pra você? V4 TV UAM. A nova plataforma digital. Entendida com você. Modulando a sua música. Eu não quero ver, irmão. E agora não.